ESPANTOSO Espantoso! Olhem só para este lugar! A acústica é fantástica! Estou acordado! 2 minutos e 2 segundos! É um novo recorde, amigos! Tenho de parar de refugentar os funcionários novos! Vou ter férias de verão e preciso que alguém me substitua! Se ao menos houvesse um jovem cavalheiro com o teu último nome... Porquê é que continuam a insistir que eu contrato o meu filho? Ele conhece o segredo deste lugar! Guarda noturno, só vou fazer as neias! Diz-me lá quando é que tu fizeste as neiras! Olá a todos! Guarda noturno! Querem que eu abra para vocês? Isso não vai ser necessário, Nicholas! Eu sou um mestre espadachim! Talvez possas abrir só um cantinho! Há mais uma coisa! Não te esqueças de fechar a cave! A cave? Oh não, isto é mau! Isto é muito, 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 muito... Eu, Kamun-Ra, voltei para governar o mundo! Não! Ai, vai ter de esperar um instante porque tenho pé vermente! Apresento-te, Seth, o deus do caos! Olá! Não devias ter um nome mais assustador como... Ok! Pode ser Seth! Olá! Agarra a minha mão! Isto é a tua mão! A partir de agora deve ser fácil! Parece que este sítio está armadilhado! Tira-me daqui! Tira-me daqui, por favor! Que é como diz um menino crescido! Não passe de um minuto estúpido que não sabe o que fazer! Quando eu era adolescente, liderei o exército francês à vitória sobre os ingleses! E eu só tinha 14 quando liderei a expedição de Lewis e de Clark! E o lad descobriu o fogo quando tinha 11! Queimadura! Eu sei o que isso é!